Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre Não Queira Saber, de Lisa Jackson. O livro foi publicado pela Bertrand Brasil e a gente recebeu de parceria com o Grupo Editorial Record. E aqui nesse vídeo eu resolvi não falar dele como a gente faz normalmente, citando alguns comentários sobre o livro em geral, mas fazer motivos para que você leia essa obra maravilhosa. O primeiro motivo é a autora. Lisa Jackson tem mais de 20 milhões de obras vendidas pelo mundo e é número 1 na lista de mais vendidos do New York Times com seus romances de suspense. Eu dei uma pesquisada sobre a autora e confirmei o que está presente aqui nesse livro. Ela é fera em levar o leitor até o limite da sua sanidade, junto com os personagens, com mistérios, com segredos que eventualmente podem ser muito perigosos para a vida deles. Para a nossa não, porque a gente está só lendo, mas né? 2. Eu comecei a leitura esperando ver cenas de policiais correndo atrás de suspeitos, bandeiros, explosões, toda essa questão que está muito presente nos livros policiais, mas não querer saber é justamente o contrário disso. É um livro que vai mexer com o seu psicológico e vai fazer você imergir na cabeça da protagonista. Ava Church, ou Ava Church, tem visões do seu filho Noah, desaparecido há pelo menos 2 anos, ouve a voz dele pela casa, ouve o choro do bebê e ela não sabe bem o que está acontecendo, e ela acha que está ficando meio maluco, assim como todas as pessoas que estão em volta dela, na casa e na cidade. Isso tudo, inclusive, porque ela passou os últimos tempos, os últimos anos internada em hospitais psiquiátricos ali da região, por causa de traumas e problemas relacionados ao desaparecimento do filho e a morte do irmão dela. E o cenário é o seguinte, uma ilha misteriosa com uma mansão meio estranha, meio sinistra, meio macabra, porque é onde acontecem todas as coisas importantes do livro. E ela volta pra casa desse hospital psiquiátrico, né, tá se curando, tá se consultando com a psiquiatra, só que ela percebe que tem alguma coisa errada, e como se o filho dela não tivesse morrido, assim como todo mundo diz. Então ela resolve ir atrás, de encontrar, de descobrir o que aconteceu. Embora todo mundo seja contrário ao que ela diz e diga que ele morreu, que é melhor ela seguir em frente, que é melhor ela esquecer tudo aquilo. A partir do momento que ela começa a se envolver, que ela começa a se aprofundar nessa questão de resolver o que está pendente na vida dela, ela percebe que as pessoas da família dela estão escondendo alguma coisa, e que tem alguma coisa estranha acontecendo, que todo mundo sabe, menos ela. E isso leva a gente ao terceiro motivo, que é, todos os personagens são muito, incrivelmente, malucos. A família de Ava, ou as pessoas que moram ali na mansão, são muitas. Começando por Jew Anne, a prima dela, que é cadeirante, e não se conforma com a morte do irmão, e também se recusou a vender a parte dela pra Ava depois que o pai morreu. Então ela é meio revoltada com a vida, ela é meio brigada com Ava, e fica esse clima estranho. Além dela, tem Demetria, que é enfermeira de Jew Anne. O Wyatt é o marido de Ava, e acha que ela deve seguir em frente, e acha que ela tá meio maluca da cabeça mesmo, acha que ela deve esquecer que o filho desapareceu e seguir a vida em frente como se nada tivesse acontecido. Jacob é um irmão de Jew Anne, mais novo, e ele mora no porão da casa. Ian é outro primo aleatório que tem na casa, que tá ali pra confundir, pra fazer maus momentos. Chloe era a ex-melhor amiga de Ava, e tá trabalhando ali na casa, desde que o filho de Ava nasceu. Ela começou como babá da criança, e acabou ficando por ali, junto da mãe dela, Virginia, que passa a ser a cozinheira da mansão. Também tem Graciela, a empregada, e Austin Dern, um funcionário meio misterioso, que a gente não sabe quem é ainda, que foi contratado pelo marido de Ava, sem motivo aparente. E você achou que ia ser pouca coisa. O quarto motivo, pra quem gosta do estilo do livro, é que ele é um quebra-cabeças muito grande, do começo até o final, com motivos, com ligações, com coisas que unem as motivações de todos os personagens, inclusive os assassinatos que acontecem ali, sendo tudo construído de uma maneira que liga os relacionamentos, provas, crimes, mentiras, histórias, tudo que tá relacionado à Ava, e que ela não sabe bem o que é. Aí o que é que acontece? Esse clima de coisas estranhas acontecendo, de tensão, ele permanece durante o livro todo, porque os personagens fazem coisas meio que se contradezem, a gente não sabe quem tá mentindo, e quem tá falando a verdade em todos os momentos. Acontecem fatos absurdos, fatos que você pensa, Uau, o que é que tá acontecendo? A impressão que dá, além desse livro, é que você não sabe, dentro de todos os personagens, quem é o mais maluco, quem é são, quem não é, em quem vale a pena confiar ou não, e você fica... O quinto motivo é a narrativa do livro, que é muito boa. Ele é escrito em terceira pessoa, e o narrador apresenta os fatos, sob o ponto de vista de vários personagens diferentes. E embora sejam muitos personagens, só na casa, são todos esses que eu falei, ainda tem dois detetives, ainda tem o assassino, ainda tem as pessoas da cidade, os amigos de Ava, as pessoas com quem elas se relacionam. Pode parecer difícil organizar todas essas informações à primeira vista, mas é tudo muito fácil, a leitura é muito tranquila e muito descritiva, o livro é bem cinematográfico. Eu não gosto muito, não sou muito fã, quando eu vejo que em algum livro tem uma comparação do tipo, Ah, se você leu esse livro, com certeza você vai gostar desse, porque é muito parecido, não sei o quê. Mas eu não consigo não pensar no que acontece em Garota Exemplar quando eu leio esse livro. Porque todos os personagens escondem alguma coisa que você sabe que tá errada, sabe o que tá acontecendo, só que não tem como descobrir o que é. Isso até que venha o plot do capítulo, porque todo capítulo é assim, cai na sua frente e você tem que fechar o livro pra respirar um pouquinho, andar pela casa pra refletir sobre o que tá acontecendo. Muitas vezes eu fiz isso porque eu não conseguia continuar a leitura, eu ficava suando, nervoso, me tremendo enquanto lia, tinha que fechar pra processar toda aquela informação que a autora passava pra mim durante a leitura. Que o livro que faz isso com certeza merece 5 estrelas. Como eu já falei, ele não tem muitas perseguições, muito tiro, porque a autora tem essa característica, né, de explorar o psicológico dos personagens e do leitor consequentemente. Então o livro ele começa um pouquinho lento, porque ele vai explicando ele, vai explicando a situação da casa, vai explicando o que é que tá acontecendo, só que chega no momento que você não tá preparado. As últimas 100 ou 200 páginas é impossível de você parar de ler, porque, se eu não me engano, a partir do capítulo 27, do 25 pra frente eu acho que você... Então é mais ou menos isso. O livro tem assassinatos, tem a sua carga psicológica e emocional que mexe com a sua cabeça e com a de todos os personagens, tem uma questão histórica, tem toda uma questão de suspense mesmo ali envolvido, tem um pouquinho de romance, né, porque pra dar um pouquinho de graça na história às vezes. E é um livro super recomendado. Assim que eu vi na lista de parcerias, eu me interessei pela história e não me arrependo nem um pouquinho de ter lido, inclusive recomendo a todo mundo que queira ler. Harlan Coben, aqui na capa, falou que era de roer as unhas. Ah lá, de roer as unhas, Harlan Coben. Particularmente eu não roer as unhas, porque eu não tenho o costume, mas esse livro, ninguém tá preparado. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu joinha. Já leu, não queira saber? Já leu alguma coisa de Lisa Jackson? Deixa aqui nos comentários também, hein, pra eu saber o que é que vocês acharam. Ou se vocês recomendam algum livro nesse estilo, algum livro da autora. Então esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Além de compartilhar pra todo mundo. Valeu! Carol! Oi! Abo! Olha quem vem. Tcharam! Ok! Tchau.